Bom dia, tudo bem? O que vocês são da paciente? Eu sou a irmã, Doutor. E eu sou o noivo dela. É, pois bem, então, a paciente teve uma fratura na cabeça, onde fez com que ela perdesse a memória. É muito provável que quando ela acordar, ela não saiba quem são vocês, ou se ela lembrar, ela lembre de poucas coisas. Então eu peço que vocês tenham paciência com ela, sabe? Ela já acordou algumas vezes e perguntou onde estava, quem ela era. Geralmente esse é o quadro das pessoas que estão com perda de memória. Nossa, Doutor. A minha irmã... Nossa, coitada. Perda de memória. Deve ser horrível ela não saber quem ela é, o que aconteceu antes disso. Não lembrar nem do noivo dela, do amor da vida dela, deve ser horrível.